Olá galera, Artefás com Adelberto Santos. Hoje vou dar início aqui o revestimento cerâmico na lavanderia. O telhado de PVC ainda não chegou, então vou colocar pelo menos, vou assentar pelo menos o revestimento das paredes, deixo uma saia e assento o piso do chão por último depois que eu instalar o telhado novo, certo? Vou fazer um tour aí para mostrar como é que vai ficar e mostrar um detalhezinho como é que eu bato o ponto sem auxiliar. Vamos lá galera, essa linha aqui já é o ponto, ela já está no nível. Como é que eu bato o nível? A água, onde a água parar, eu dou um risco. Eu tenho 1,26m. Eu tenho 1,26m de onde parou essa água aqui para baixo, entendeu? A partir da pontinha, a partir da pontinha do piso dou um risco. Exato, ó. Onde parou essa bolha aí, está caracterizando que teve um nível, entendeu? Assim que eu bato meus pontos, sem precisar de alguém para me ajudar. Ok? Aí dessa linha para a régua lá embaixo é 1,26m. 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 Vamos lá. Aí, até aqui a pontinha do piso, 1,26m. E aqui, 1,26m, certo? A partir da régua lá embaixo. Entendeu? Isso aí. É assim que eu bato meus pontos, sem precisar de um auxiliar. Entendeu? A réguinha aí já tá no esquema. 1,26m aqui nessa ponta dela. 1,26m ali, morrendo na pontinha do piso. Lembrando que o revestimento aqui vai ser um pouquinho acima de meia parede. O revestimento aqui vai ser dessa linha para baixo e da linha para cima, textura. Daqui a pouco eu mostro como é que fica o passo a passo. Fechou. Fechou. Música 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 Aí você bate o nível certinho, aí depois descobre um é maior que o outro, entendeu? Aí é na junta que vem pedindo na casca, você vai gerenciar essas oscilações, entendeu? Às vezes ele é um pouquinho mais, às vezes ele é um pouquinho mais aqui, ou aí te quebra, entendeu? Mas aí no rejunte bem acabadinho, a ilusão de ótica não deixa perceber, fica quase que perceptível Ainda mais esse tipo de paginação aqui, esse desenho Aí alguns lugares que pegaria junta, já não vai pegar o, junta não, o espaçador Onde pegaria o espaçador, já vai pegar um pedacinho de papelão Que é para você ir acertando ele Tentando alinhar, digamos assim Porcelanato não, porcelanato retificado, ele vem todo Vem todo calibrado Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Tentando alinhar, já vai pegar um pedacinho de papelão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal